Os segredos, reais e imaginários, escondidos na Mona Lisa sorriso enigmático, erros de restauração e até uma gravidez, saiba o que é real e o que é pura imaginação, nas teorias envolvendo o quadro mais famoso do mundo. Às vezes parece que ela está sorrindo, às vezes não. Há uma explicação científica para isso. Segundo Margaret Livingstone, da Universidade Harvard, ao olhar diretamente nos olhos de Mona Lisa, nossa visão periférica é enganada pelas sombras da maçã do rosto, que sugere que os lábios estão curvados, dando a aparência de que ela está sorrindo. Isso foi reforçado pelas pinceladas minúsculas do quadro. A sobreposição dessas camadas superfinas explica o fato de os olhos parecerem acompanhar quem a observa, dizem cientistas franceses. As pinceladas de 0,3 milímetros de espessura serviam para suavizar a transição luz-sombra. A técnica só foi descoberta com o uso de aparelhos de raio-x. Ainda não há consenso sobre a identidade da figura retratada. Há estudiosos que defendem que se trata do próprio pintor. Outros dizem que a Joconda, outro nome pelo qual a retratada é conhecida, é um auxiliar de Da Vinci, de Angiá como Caproti, conhecido como Salai, com quem o artista teria mantido um caso. Por fim, existe a tese de que o rosto da tela seria o de uma escrava chamada Caterina, que ainda por cima seria a mãe de Leonard, grávida do ano. Pesquisadores do Canadá analisaram a obra com lasers e concluíram que Mona Lisa usa um véu típico da Itália do século XVI, vestido por mulheres grávidas. Ou então eram só uns quilos a mais. Um estudo da Universidade de Palermo, na Itália, diz que há sinais de ácidos graxos sob a pele dela, indicativo de colesterol alto. Além disso, Joconda teria um lipoma, espécie de tumor benigno, no olho direito. Autoretrato-chefe foi mal no fim da vida, Da Vinci se mudou para a França, e a Mona Lisa acabou ficando lá nos séculos seguintes. Mas nem sempre ela recebeu os melhores cuidados. A falta de sobrancelhas, por exemplo, foi uma presepada de um restaurador no século XVII, que teria usado um solvente forte demais. O cenário teria ainda colunas nas laterais cortadas para se encaixar na moldura, um procedimento comum em séculos passados. Continua após a publicidade. Pintura animal, pintor e designer gráfico americano Ron Pixerillo assegura que é possível ver uma cabeça de leão, um búfalo, um rosto de macaco, uma serpente ou um crocodilo. Ao analisar textos de Da Vinci e o tal Zou Escondido, ele concluiu que o artista fez uma representação disfarçada da inveja. O leão, por exemplo, foi morto por um leopardo. O motivo? Pura inveja. No fundo de seus olhos o historiador Silvano Vincetti, presidente da Comissão Nacional de Patrimônio Cultural da Itália, garante ter encontrado pequenas inscrições, invisíveis aos olhos humanos, nas pupilas de Mona Lisa. Na direita, estaria escrito, LV, em uma espécie de assinatura cifrada do artista. Na esquerda, apareceriam as letras BS e possivelmente as iniciais C. Mas nem o autor da teoria sacou o que elas querem dizer. Por outro lado, a hipótese mais aceita diz que Mona Lisa se chamava Lisa Gerardini, mulher de um rico comerciante de Florença, Francesco del Giocondo, daí o nome Gioconda. A teoria é baseada em anotações de Agostino Vespucci, funcionário da chancelaria florentina, e de Giorgio de Vasari, primeiro biógrafo de Da Vinci. Vincietti, ao fuçar as supostas letrinhas escondidas no olho de Mona Lisa, não analisou o quadro diretamente, mas sim uma cópia em alta definição. Por mais fiel que ela seja, não é 100% confiável. O Museu do Louvre, onde o quadro está, declara, oficialmente, que fez diversos testes de laboratório entre 2004 e 2009, e que não encontrou nenhuma inscrição secreta nos olhos dela. Da Vinci não deixou nenhum texto falando diretamente sobre Mona Lisa. Logo, a aparição de animais na tela e seu possível significado é uma interpretação pessoal de Rompic Cirilo. De fato, não há consenso sobre a localização do cenário. Boa parte dos historiadores, inclusive, acredita que se trata de uma paisagem idealizada pela imaginação do pintor. Exames dão conta de que Mona Lisa jamais teve as laterais cortadas. Mas de onde vem a história das colunas? De cópias e esboços do quadro datados da mesma época, que podem, inclusive, ter contado com a colaboração de Da Vinci. O quadro, data de 1503 a 1506 técnica, pintura a olhos sobre álamo. Dimensões, 77 cm por 53 cm. Localização, Museu do Louvre, Paris, França. Espero que tenha gostado. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu like. Diga nos comentários qual teoria você acha que está certa. Deixe seus like. Sim. Podem. Deixe seu like. Podem. Podem.